Os paranaenses notaram uma névoa mais cinza no céu. Isso é provocado pela fumaça das queimadas no Amazonas, no Pantanal, também na Bolívia e no Paraguai. E a fumaça chegou aqui ao Paraná. O meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, explica melhor isso pra gente. No geral, as temperaturas passam facilmente dos 30 graus na maioria das áreas do estado, até mesmo entre a capital, Campos Gerais e Centro-Sul paranaense. O tempo só apresenta algumas mudanças de quinta em diante, mas mesmo assim é nas áreas mais próximas de fronteira com a Argentina e de divisas com Santa Catarina, que é a previsão de chuva. E até a sexta-feira segue muito quente e seco nas outras regiões, o que aumenta muito o risco de queimadas nas regiões do Paraná. Além disso, o fluxo dos ventos continua mantendo o transporte de material particular de fumaça das queimadas do Pantanal, Amazônia e Bolívia e Paraguai até o estado.